Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje pra gente esclarecer sobre uma das principais dúvidas que eu recebo em todos os tempos, né, cara? É bom, MANUELBA, terá ou não o Option File e se tiver, realmente terá ou não na plataforma do Xbox, no Xbox One ou no Xbox Series, por exemplo, rapaziada. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, né, cara, porque é do horário que eu tô gravando ele, né, mano? Nem sei se eu consigo postar no mesmo dia, mas possivelmente não. Mas sim, galera, eu vou falar sobre essa possibilidade de termos a plataforma do Xbox recebendo o Option File ainda esse ano, né, rapaziada? Porque muitas pessoas ainda têm dúvidas se teremos ou não Option File, né, rapaziada? No... no... no PES em si, no eFootball, né, galera? Então, mano, desde o começo do vídeo já deixa o seu like, se inscreve aqui, cara, pra não perder nenhuma informação do que eu trarei pra vocês nos próximos dias relacionados a PES. Enfim, você vai conferir no canal e nesses dias finais, antes do lançamento oficial do jogo, né, rapaziada? É importante nós estarmos por dentro de tudo que sair do eFootball futuramente, né, galera? Então é importante você se inscrever aqui, porque mesmo após o lançamento do jogo no dia 30, vai continuar saindo informações, né, rapaziada? Além de eu trazer as gameplays, eu também vou trazer pra vocês todas as informações, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos falar sobre esse ponto, né, rapaziada? Porque principalmente, é... bom, Mario, baterá ou não Option File no eFootball? Porque sim, como vocês sabem, se trata de um jogo diferente, não é mais PES. Então, consequentemente, algumas coisas do PES seriam abandonadas no passado, como Master League, inclusive teremos o modo treinador. Até porque não poderia faltar o modo treinador, mas sim, Master League, esquece, cara, já era. Já era também o Master Lato, teremos o modo jogador futuramente, mas não será mais o Master Lato. Ou seja, todos esses modos que eu acabei de escrever pra vocês, serão novos modos, tipo, será um novo modo treinador, mas que não terá relação nenhuma com o Master League. Será um novo modo jogador que não terá relação nenhuma com o Master Lato, tanto que terá até outro nome completamente diferente. Será um modo que irá se apresentar de uma forma completamente diferente. Então, basicamente, tudo que tinha no eFootball, no PES, para o eFootball, foi abandonado, né, rapaziada? E a galera quer saber muito sobre a possibilidade ou não de ter o Option File. E sim, rapaziada, não é de hoje, mas sim, a Kame já confirmou a presença de Option File no jogo. Talvez não se chame dessa forma, né, rapaziada? Talvez eles ainda optem por colocar outro nome, mas eu acho que isso não vai acontecer. Acho que irá continuar se chamando o Option File. É claro que nós teremos mais detalhes após o lançamento do jogo, mas vou passar pra vocês o que temos de oficial até o momento sobre a possibilidade de aparecer no Xbox One. E essa é uma informação que eu não tinha trazido pra vocês aqui no canal. Então, mesmo se você já viu, mano, fica ligado até o final que tem informações interessantes. Não tão atuais, mas sim oficiais sobre esse assunto. Sim, rapaziada, o Option File sim deve aparecer no eFootball, até porque a Konami já confirmou de forma indireta, né, cara? Apesar de não de forma oficial, através de suas redes sociais, eles ainda não falaram exclusivamente sobre Option File no jogo. Eles ainda não falaram isso, né, cara? Mas é claro sim que deve ter, até porque seria uma idiotice sem tamanho tirar o Option File a essa altura do campeonato, né, rapaziada? Até porque se tiver um jogo sem Option File é realmente inconsumível, na minha opinião. Eu não consigo jogar o PS sem Option File, até porque, cara, imagine, mano, Premier League, La Liga, Bundesliga, tudo completamente genérica. Cara, sem condições, mano, é injogável, rapaziada. É claro que tem gente que joga no Xbox e já tá até acostumado, mas na minha opinião, mano, é injogável, rapaziada. E aí, claro, calma, antes de eu continuar a informação, eu preciso dar uma informação invaliosa pra vocês que eu acabei de lembrar, né, cara? Eu nem ia falar, mas eu acabei de lembrar, nesse momento que você está vendo esse vídeo que eu acabei de postar, nós estamos em live na Boia, jogando o PS 2021. Então vai aqui no primeiro link na descrição, porque todos que me seguirem lá, eu vou adicionar no nosso grupo do WhatsApp. Então nesse mesmo momento, eu vou postar esse vídeo e já vou entrar em live. Então se você tá vendo esse vídeo após eu postar, né, cara, vai na Boia, tá aqui na descrição e me segue lá, mano. Mesmo se eu não estiver em live, vocês já me seguem lá pra não perder as próximas, fechou? Então vamos voltar pra informação, beleza. E agora que teremos, mano, o Option File no jogo, como é que vai funcionar? Sim, Option File, como vocês sabem, no PlayStation sempre teve, né, cara? Sempre teve, desde que surgiu, o PlayStation sempre compareceu com o Option File. O problema é só o Xbox, né, rapaziada? O Xbox que é o porém, será que terá no Xbox, mano? Já que no PlayStation já é praticamente certo, né, rapaziada? Já é praticamente certo que terá no PlayStation. É claro, será um recurso gratuito também, é importante nós salientarmos isso, né, cara? Porque teremos muitos conteúdos pagos e outros gratuitos, então ainda tem aquela divergência na comunidade sobre qual será pago e qual será gratuito, mesmo eu trazendo um vídeo recentemente falando sobre tudo que será gratuito, né, rapaziada? Sim, o Option File será um recurso gratuito para todo mundo, fechou? Porque assim como o modo editor, o Option File também irá chegar gratuitamente, então não será necessário pagar para ter esse recurso, você não precisará pagar nada, tá ligado? Só você baixar o jogo, você vai ter esse recurso assim que ele for introduzido em breve, tá? Não terá já no lançamento, vale a pena ressaltar isso, salientar isso. Não terá no lançamento o Option File, porque não terão nem equipes suficientes para você conseguir colocá-lo, o Option File, mas eu acredito eu que deve chegar para o término e do começo do ano que vem, tá, rapaziada? Então de dezembro para janeiro deve chegar o Option File junto ao modo editor gratuitamente, beleza? Agora, a maior dúvida da comunidade, tudo isso que eu falei para vocês a maioria das pessoas já sabiam. Agora quanto a possibilidade de termos ou não no Xbox, será que isso é possível de acontecer, Manoelba? Bom, rapaziada, até o momento não tivemos nada oficialmente, o Konami falando vai ou não vai ter para o Xbox, tá ligado? Vai ou não vai ter? Eles não falaram a princípio isso, só que sim, o Kimura, em uma das suas muitas entrevistas que ele deu relacionada ao iFootball, ele deu a entender já o que vai acontecer, tá ligado? Ele basicamente já encaminhou ao ser perguntado sobre o modo editar, sobre quanto custaria e como funcionaria, ele basicamente entregou como é que vai funcionar, né, rapaziada? E, bom, vocês já estão vendo na tela a resposta que ele deu, mas basicamente ele falou o seguinte, que vai chegar o modo editar, aparentemente gratuito, né, cara? É, sim, o planejamento da Konami é colocar o modo editar de forma gratuita, porém, ao ser perguntado se há alguma divergência das tipo de plataformas, por exemplo, do Xbox para o Playstation, ele respondeu que sim, vai ter limitações do Xbox em relação ao Playstation. Ele falou isso, rapaziada, que sim, o modo editar terá limitações do Xbox para o Playstation, ou seja, no Playstation terá coisas no modo editar, ele não falou o quê, que não terá no modo do Xbox, tá ligado, rapaziada? Não terá no console do Xbox, que terá no Playstation. E, o que isso significa? Eu acho que, na minha opinião, isso não significa nada mais, nada menos, que sim, o Playstation terá Option File e o Xbox não terá, né, rapaziada? Eu acho que isso é o que ele quis dizer com essa resposta que ele deu, né, mano? Mas e aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que ele falou basicamente isso, né, cara? Porque eu não consigo lembrar de outra coisa que temos no PES 2021 no Playstation, que não temos no Xbox, no modo editar, né, cara? Porque ele se falou exclusivamente sobre o modo editar que não tenha no Xbox, né, rapaziada? Então, eu acho que não consigo imaginar outra coisa que não seja o Option File, né, mano? Então, se ele falou com suas próprias palavras que o Xbox irá ter limitações em relação ao Playstation, na minha opinião, ele quis dizer absolutamente que sim, o Xbox não vai ter Option File e no Playstation vai ter, né, rapaziada? Isso, na minha opinião, é o que ele quis dizer. É o que eu acho que ele quis dizer, é o que eu enxerguei através dessa resposta dele. Agora, se tem outra coisa que ele se referiu que terá no Playstation e não terá no Xbox dentro do modo editar, aí eu posso estar falando abobrinha, né, rapaziada? Mas, sinceramente, eu não consigo imaginar em nada que ele tenha se referido. Talvez seja editor de uniformes, editor de faces, editor de chuteiras, que talvez chegue, tá ligado? Eu não consigo imaginar o porquê que eles não colocariam essas coisas para o Xbox, tá ligado? Então, não tem como eles deixarem de colocar alguma coisa no Xbox, não tem um motivo compreensível para eles deixarem de colocar alguma outra coisa no modo editar que não seja o Option File. A única coisa que tem um motivo que eles não conseguem inserir no modo editar dentro do Xbox se trata, assim, de Option File, né, rapaziada? Ele poderia estar se referindo a outra coisa. Mas, agora, eu te pergunto, por que que seria outra coisa, tá ligado? Qual o motivo a Konami não conseguiria colocar isso no Xbox e conseguiria para o Playstation com que não fosse Option File, tá ligado? Então, mano, na minha opinião, ele só se referiu exclusivamente à presença de Option File. Na minha opinião, isso significa que não teremos Option File no Xbox, tá ligado, rapaziada? Essa é a minha opinião. Ele não falou especificamente sobre isso, ele não falou com essas palavras, mas foi o que eu entendi. O que que você entendeu com essa resposta dele? Você acha que eu estou falando é uma bobrinha ou você acha que realmente o que eu falei tem fundamento, né, rapaziada? É algo que eu não tinha trazido anteriormente para vocês, eu decidi fazer hoje. Eu nem ia fazer vídeo hoje para vocês terem ideia, mas eu lembrei desse assunto e tal, eu estava com o tempo sobrando, então eu falei, quer saber? E aí vamos esclarecer essa dúvida que é de muitas pessoas. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e lembrando. Já estamos em live nesse momento, então entra aqui na descrição, vai lá na boia e me segue lá, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o conteúdo que nós trazemos lá para vocês anteriormente. Vem jogar PES comigo, cara, vem jogar FIFA comigo, está aqui na descrição, não perde tempo. E também deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... E falou! E aí E aí E aí E aí